Música Meus amigos de São Miguel Guaporé, hoje estou aqui ladeado pelo Coronel Meirelles, nosso diretor do DR, para dar uma notícia boa para vocês. No próximo dia 4 de julho, portanto quinta-feira, nós estaremos recebendo os equipamentos do DR para iniciar o processo da nossa cidade limpa em São Miguel Guaporé. Quem vai confirmar isso para vocês é o amigo diretor do DR, John Donner. Sr. Deputado Jumel Crispim, atendendo um pedido do nosso diante parlamentar, o DR estará então realizando esse tempo de cooperação em São Miguel Guaporé para fazer este apoio conjuntamente. Meirelles, a comunidade de São Miguel pode aguardar para o dia 4 o início da limpeza da cidade lá então. Com certeza. Gente, é isso aí. Nós estamos aqui fazendo o bem acontecer para você. Música 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 Música